Olá amigos, o meu nome é Cabane E estamos aqui para mais um episódio de The Witcher Rise of the White Wolf Vamos ver se neste episódio conseguimos encontrar o reverendo AFF No, foi a decisão, e eu vou lidar com a consequência Eu não perguntei a sua resposta. Você não parece uma pessoa que se tornou a volta Visite meu shopping em Vizima, para qualquer ingredientes que você precisa para suas potências At a discount Farewell Não deveria defender o velho, mas você vai falar de novo O que você está falando sobre? O velho vem aqui e fala e fala e fala Me dá uma dor Eu vou citar ele na próxima vez Eu não poderia se eu fosse você Ele é um poderoso alquimista O capitão disse que apenas admitam aqueles com passos Eu sei, eu sei Eles vão me ir para Milgate amanhã Isso é onde eu vou estar Se você tiver um pass, olhe para mim lá O meu colo vai mudar de sítio, vou pegar o que eles esquecem Uma espada Oh não, não acredito Vamos explorar um pouco mais esta zona aqui à direita Vamos ver o que é que há aqui à beira deste rio barra lago Não, um rio Não, um rio Ver se há alguma coisa interessante aqui Aldeia de pesca Temos mais lutas aqui Ah-ha Ah-ha I'll gouge out those bug-eyes Ok, eles estão a rapar a barba do anão E dá uma sensação que a barba do anão é muito importante Portanto Nós como boas pessoas que somos Vamos impedir que isto aconteça Somos heróis, não vamos simplesmente passar ao lado disto Não, que isto é uma catástrofe Que isto é... Grave Tu estes melhores mudanças Dando contra非-humans Não vai largar você Está tributo-a sua arma E não aperte o olhar desta raiva Se você quiser que eles Um? Uma vida Afinal Os mapas Doides 000 N vão Viva Viva A A Você pediu por isso Bastard Vou usar a minha espada própria contra o Manus Cuidado E epic Decapitei ele Acho que sem o mod As coisas se tornaram mais interessantes nas animações O que você é? O que você é? Parece que alguma coisa te está incomodando Ou escoriatal, como eles chamam eles As não-humãs que hope Para ganhar igualdade Por escutar pessoas Deixando um fogo Dezinhos E as hôkhas As mercadoras que São armadas para escoriatal Illegamente Eu sei Geralt Eu não estou exatamente bem aqui Nós não-humãs Que a pena Por tudo Devemos Dois 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 Eu vou ficar Dei Pode-me falar mais dos squirrels Dois 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 Eu tenho estes dados esquisitos Como é que se joga isto? Vamos jogar o poker de dados Podemos começar a fazer uma aposta De 3, de 12 ou de 20 horas Vamos apertar 3 como estamos no início é melhor Vamos clicar em hold dice Ah já percebi Quero aumentar assim Roll dice O oponente está a pensar Perdi 36 horas o que para mim é muito dinheiro O oponente está a pensar Ok tive 2 pares penso eu Tem 2 pares vou aumentar Sim claro Não quero lixar agora Eu não me quero lixar agora 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 ganhei 66 Ainda tem mais uma ronda Não quero lixar agora Não sei nada Eu tenho um par e ele tem 3 of a kind Hum não vou mexer Perdi Perdi 2 rondas ganhei 1 apenas Perdi 2 rondas ganhei 1 apenas Tenho de jogar agora Tenho de jogar agora não? Ok vamos falar com o reverendo Acho que tudo Acho que já conseguimos ir ao caminho da casa dele Já estamos lá perto Vamos aproveitar E vamos lá dar uma saltadela Agora que acabamos de explorar esta aldeia de pescadores Espero eu ter conseguido explorar tudo Ou o que? Queres dizer que eu não consigo passar? É por baixo o caminho? É por baixo o caminho? É por baixo o caminho? Não me digas isso Eu não quero dar A Estamos ali outro portão O maneiro acabou de tentar Mas o pessoal esta todo aqui coberto Eles se protegeram da chuva Eles estão a chover cães e gatos Eles estão a falar com o reverendo Está a dizer que isso, maluco Eles estão a chover cães de agradecimento Eles estão a chover cães de alegria Ok, temos que, para ajudar este homem O reverendo a ver-se livre da besta Que era aquele cão danado Vimos na parte anterior Nós temos que ligar o Eternal Fire O fogo eterno em 5 capelas ao mesmo tempo Durante a noite aqui nos arredores E ele vai nos pagar, claro Agora vamos a perguntar Estou a procura de homens salamandras I'm looking for men who wear salamander-shaped pins That's not wise Why? Vexing them may shorten your life Do I look scared? Another witcher came here before you He too swaggered with audacity And yet, do you see him? Not likely He fled He's not me Do not sneer at salamandra The whole village fears them for a reason You must convince us all What can I do? For me? Destroy the beast As for the others Visit Odo, Mikkel and Horan Can you solve their problems too? Are they elders of some sort? Everyone knows and respects them Odo's rich Horan a merchant And Mikkel a city guard Gain their trust And you'll win the trust to the village We'll see Wait They need to believe I sent you Show them this ring of the eternal fire É melhor ajudarmos o reverendo Se queremos ganhar o passe Para entrar em Visima Portanto temos 3 Acho que são 3 missões para fazer Missões importantes que temos aqui Hum Temos de falar com o Aaron Odo e o Mikkel Com o Mikkel já tínhamos falado Temos de visitar 5 capelas do eternal fire Durante a noite E ligar o fogo em cada uma delas E tenho de falar com o Mikkel Temos aqui o Aham Aqui temos o Aaron Brock Já tínhamos passado por ele há pouco Mas ele tinha nos mandado dar uma volta Nós agora temos uma cena Que ele vai Com certeza querer E vai falar connosco Claro Porque eu tenho aqui uma cena Eu tenho certeza que tenho que pagar a ele para ele falar O reverendo mandou-me e ele pensa que tu precisas de um litro O reverendo me enviou Ele pensa que tu precisas de um litro Eu faço O dead emerge from the river at night A ghastly cold blows from the water Making my flesh crawl Help me I'll spare no expense Spence Ok Em troca de Dr. Zato vais me dar informações acerca das salamandras E ainda vais me dar 100 orans Ou seja eu paguei-lhe 60 para ver se ele falava Ele vai me dar 100 E ainda há informação Portanto vou ficar aí na 40 Nice I'll help in exchange for information about salamandra And throw in 100 orans for my expenses I heard you were looking for salamandra But if so you're looking for trouble It's no matter to me You have a deal Nice Damn done denim I concern They scare customers off And destroy my crates And this is a valuable shipment for a special client Where is he finding these Let's go Where would I find these drowners W-where At the river's edge They creep out of the water after dusk I see Witcher Uh oh 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 That's 4 V Guns Aces Aces Lewis There has It's Aces Ok estamos em plena noite está escuro bastante até Estamos aqui em função de que está perigoso Portanto vamos lá usar a nossa espada Eu não tenho espada para matar monstros Bolas Estão ali O que é que são estas coisas a brilhar durante a noite E lá olá Drauner Ah não me digas que eu não vou conseguir derrotar Morre Bolas 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 Não 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 Expos遊戲 eu te atacavares ao mesmo tempo É mais fácil jogar a sim só com a câmera a ver de cima Ok Ok A falta é este Remains são os jogos que eles tem É este cara O transporte é da qualesidade Dissemos Não sei. É que eles são A comida, medicina e armas Queremos-lhes agora porque não podemos aproximar as paredes de Zima todos os dias Acho que vejo o seu ponto Bom, não temos escolha Mas você faz Bem, se calhar Eles precisam mais disto do que eu Vou ajudá-los Dê-me o ouro Não tenho uso para o resto Aqui, vamos tomar o que precisamos agora E voltar para o resto depois Os derrotadores não devem te preocupar Vafel Vat Girl Farewell Seja lá o que é que tenhas dito Agora vamos ter que resolver o nosso problema Com os próprios armas Acho que ele não vai gostar muito Da ideia de que eu dei as armas dele A um grupo de elfos E as medicinas e as cenas Não é? São várias coisas Que eu dei Ok pessoal, eu saí rapidamente do jogo E voltei a entrar para fazer uma pequena alteração No SweetFX Um modo que Mexo um bocado com a cor e com a luz Porque eu acho que estava muito escuro Veja alguma coisa Ok, acho que agora está melhor Está mais visível o jogo Nota se está de noite na mesma Olá Está aqui um carro Fui a apanhar de surpresa Mas já foste Nem tiveste hipótese, nem cheirou Vamos lá, são 11 da noite E o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Você é um cagão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Depois para trás temos aqui uma shrine na aldeia Estava a me esquecer Faz parte da missão um cagão a aparecer Acender uma velinha aqui Esta já está, vamos para a próxima Aqui está que é muito rápido Não é impressão nenhuma Melhor Vamos lá 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 Se inscreva no canal. 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 E aí. E agora preciso meditar. Para decidir meus talentos. Mas primeiro. Vou falar com o reverend. Que deve ter mais informação. Para mim. Que eu fiz a missão dele. Até à noite. E ainda é grave estar o reverendo aqui Exatamente vamos lá Isso é sempre a dar um lado para o outro Eu ia dizer que a Igreja do Fogo Eterno está a oferecer uma recompensa pelos Droners Eu ouço que a Igreja do Fogo Eterno ofereceu uma recompensa para os Droners Assim que você pode provar que você matou alguns Claro Eu tenho Droner-Heads Minha recompensa? Aqui Que o Fogo Eterno ilumine o seu caminho Ganhamos 100 Horas para fazer uma missão secundária Que estava pelo caminho Ah Já fiz o que tu me queres Carreguei o Fogo Eterno para todas as chapéras A Igreja ainda nos ensina Eu te disse que não funcionaria Onde está a minha pagação? Ah, sim, a sua pagação A cursa deve ser mais forte do que eu pensava Sem dúvida causada por aquela doutora Abigail Uma mulher malha Uma doutora? Talvez ela possa nos dizer mais Ela trouxe a Igreja A Igreja e todas as outras calamidades em nós Talvez Talvez Mas eu gostaria de falar com ela primeiro A Igreja Devemos saber de quando o Fogo veio A Igreja A Igreja Eu acho que nós vamos fazer isso Mas no próximo episódio Vamos ficar por aqui Eu sou o Capai Eu espero que gostem Se gostaram mesmo Não se esqueçam de deixar o vosso gosto Que ajuda imenso Partilhem o vídeo E subscrevam o meu canal Para verem mais e mais episódios Adeus e até a próxima A Igreja